E aí E aí E aí E aí Oi E eu já estou aqui para fazer o segundo episódio Esquadrão Suicida Lembrando que o último vídeo do esquadrão suicida está aí no link da descrição igual os outros vídeos aí vamos lá nos canais que estão aí no link da descrição eu sou muito fera agora é só esperar isso daqui carregar e eu voltei de onde que eu parei o que são continuou ai eu estou quase conseguindo um negócio do chama ali meu e pegou um pegou um feedback muito bom pegou muitas visualizações no último vídeo então ah tem carinha vindo de lá tem muito cara vindo daqui socorro socorro aqui meu tem mais tem mais vindo ai em cima de mim de onde que esses caras estão vindo mano ai ai pega fogo seus noia mano os caras estão vindo da onde ai os caras estão vindo daqui entendi um morre que cara é esse que cara é esse que cara é esse que cara é esse nossa ele era o que um especial beleza meu deus meu deus cadê os caras mano eu to levando tiro da onde aonde que esses caras estão vindo aonde que esses caras estão eu não to vendo meu deus eu posso usar o modo samba agora hum se ferrou agora seu idiota ai quase já posso meu deus do céu meu to com muito pouco like calma ai eu to quase completando a onda 2 mas eu gosto muito ah nem vi nem ouvi que tava ali escrito meu agora eu vou de alerquina que eu não fui de alerquina ainda né calma ai que meu irmão ta me irritando aqui pronto me lembrando pra quem não viu o último vídeo ta ai no link da descrição e ah meu deus é agora é alerquina né agora é pausada na cabeça como é que eu vou dar uma pausada na cabeça mano eu não sei fazer isso ah não eu não sei fazer isso caramba amigos cadê os meus amigos cadê os meus amigos ah tá ali tem um e aqui não tava aberto antes então deve ser por aqui deve ser por aqui galera eu não vi um filme comentem ai vocês que jogam e sabem onde que é o filme porque eu nunca vi um filme fica mais complicado pra mim ai nossa alerquina é muito ruim mano cê é louco como é que ela dá essas pausadas na cabeça é muito lixo essas pausadas na cabeça mano ai calma ai aqui ó ai meu deus mano cadê esses caras mano nunca mais escolher a alerquina eu to confundindo os caras esse daqui é meu meu amigo meu amigo meu os caras vem de trás de mim os caras vem de trás de mim aqui ó aqui ó aqui ó vai levar pausada na cabeça vai levar pausada na cabeça não esqueça de comentar ai nos comentários se tem outros bonecos que eu tenho meu deus olha onde que eu to olha como é que eu to vem que eu sou pausada na cabeça aqui é a alerquina vem com aquela alerquina só pausada no meio da cuca pode vir vai o melhor é o melhor é o melhor porque a alerquina não faz nada agora você tem uma pausada na cabeça que meu deus do céu hein agora deixa eu colocar aqui que eles estão meio que morrendo e meu deus hein coisa chata opa morri ui ferrou tudo agora eu escolhi entre esses dois qual que eu vou escolher hein mano eita vamos ai vamos galera fazendo resolvidos então vamos aqui ó esse daqui mesmo vamos cadê ah descobri de onde que eles estão vindo meu deus esse daqui é bem melhor esse daqui é bem melhor esse daqui é bem melhor eu tenho sérias dúvidas de que estão lá vai cagar mano o que foi Thiago vem aqui não não vou que eu tô gravando um vídeo tá bom depois o gaga brinca com você vai pra lá não tô lento infelizmente está morto infelizmente nada né mano quem gostou dela quem eu duro pra gostar dela cadê os caras ah meu companheiro tá aqui a onda já foi concluída mano humm que que é isso tá tudo de boa por enquanto não tem nada ah tá tudo troco lex esse cara aqui todo tatuado que tá com fogo de boa troco lex cadê esses caras mano os caras vem da onde é daqui munição município aqui tem dois municípios um caixote de município isso daqui é o que é um caixote e aí o opa e aí o meu amigo mano a gente vai ficar aqui de novo onda oxi onda 4 começa vixi moleque eu já perdi a leuquina coitado do coringa mano aqui ó o cara aqui ó o cara aqui ó esse cara aí tá de boa mano aqui ó o cara ali ó o cara só tá olhando mano aqui é o pistoleiro ó se carrega oi 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 o cara só só atira de perto sai daqui que eu não vou morrer não filho aqui é o pistoleiro aqui mano essa onda 4 aqui é difícil hein vai sem processo aí o carinha que eu tô vindo por aqui beleza olha isso carinha não dá contenção do bagulho aí fica difícil meu deus vamos logo vai morre os caras tão vindo da onde meu filho aqui ó os caras tão vindo daqui ó aqui ó tô vendo ele aqui ó pronto meu filho pronto ontem tá batendo de trás quem vai oxe ali na minha frente tem aquele doido ali ó que tá escondido não tem o mundo tem morreu A onda quase, a onda quase Tá quase completa Ai Não, eu não posso morrer Eu não posso morrer Ai, morre, morre Morre Morre, morre Sem munição? Eu tô sem munição? Não, não tô sem munição E caso eu só preciso de munição Ai Morreu, otário A onda quase tá quase completa, galera Deixa eu só passar Pegando munição Ai, dá conta de enxergar o coronel aqui, mano Tive que parar de pegar minhas munição Pra vir aqui Tretar com esse cara, ó Esse daqui tem uns armamentos pesados Ganhei, onda concluída Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Se vocês gostaram Se inscreve no canal Mão aí no link da descrição, que é muito foda, galera É isso Valeu Falou Tchau Tchau